É possível planejar um segundo filho quando se tem um filho autista sem muitos riscos? Existem exames que possam nos dar pistas da probabilidade de se ter outro filho autista? Ó, é possível planejar um segundo filho quando se tem um filho autista sem muitos riscos? Existem exames? Tá, então assim Eliana, a primeira coisa importante a gente entender que o autismo é uma condição genética, tá? E que depende de vários genes, tem mais de 500 genes implicados com o autismo e que eles vão vir partes da mãe, partes do pai, a mistura então desses genes vai ocasionar o autismo, muitas vezes existem traços de autismo em pelo menos um lado da família, né? A gente pode ver na história familiar, então o que é importante entender? Quanto mais forte for o histórico familiar, digamos que essa criança tem um pai que na família do pai existem várias pessoas com históricos de transtornos e problemas que podem não ter sido identificados como autistas que podem não ter sido identificados como autismo, mas que sugerem algum tipo de complicação. Então eu tô dizendo o quê? Se existe uma história familiar forte, isso quer dizer que a chance de então ter um filho com autismo é maior. Outras coisas também influenciam. A idade paterna a gente sabe que está muito relacionada com a questão do autismo, né? Homens com mais de 40 anos começam a ter mais risco de ter filho com autismo. Por quê? Por questões epigenéticas, tá? O homem vai fazendo ali os espermatozoides, onde vai passando a genética dele, e nessa fabricação dos espermatozoides, conforme vai passando o tempo, principalmente depois dos 40 anos, vão havendo pequenos erros na replicação desses genes. Esses pequenos erros são chamados de mutações de um único nucleotídeo, tá? São coisas muito pontuais que meio que não interferem em nada. Mas quando vão acumulando muitos dessas pequenas mutações, isso vai gerando impacto. Então se essa pessoa já tem uma genética que favoreça o autismo, mas essas mutações de nucleotídeo único, que vão aparecendo mais conforme a idade, aumenta ainda mais o risco. Então se esse pai tinha 40 anos antes, no segundo filho ele tá com 45, 47 anos, o risco talvez seja ainda maior, certo? Um outro ponto importante de entender. Existem algumas complicações que podem favorecer o aparecimento do autismo durante a gestação. Digamos que durante essa gestação, a família não tem histórico, na família não tem histórico de pessoas que tiveram problemas, que poderiam se pensar em alguma questão relacionada ao autismo, mas essa mãe, porventura, estava tomando ácido valpróico. Esse primeiro filho nasceu prematuro, que são duas questões que podem acontecer durante a gestação que estão associadas com o aparecimento de autismo. Então digamos que aconteceram essas duas coisas. Então se no segundo filho isso não acontecer, o risco é menor, tá? Agora digamos que tem a história familiar. O pai tá numa idade bem maior de 40 anos, não havia acontecido prematuridade, não havia uso de medicação como ácido valpróico, isso quer dizer que o risco segue grande e pode ser aumentado. Então, e um último detalhe em relação a isso é o seguinte, se o primeiro filho for uma menina, o que que acontece? As mulheres têm uma natural proteção de desenvolver autismo, certo? Então quando uma mulher nasce com autismo, significa que a carga genética dela é mais forte. Então se o primeiro filho for uma menina, isso significa que a carga genética dessa família para o desenvolvimento de autismo é maior. Então a chance de um segundo filho ter autismo é bastante grande, tá? Então assim, se existem exames genéticos, existem, tá? Se poderia fazer um exame genético da mãe, do pai, da própria criança e ter um aconselhamento genético com um especialista em genética, tá? É possível a gente ter essa questão de ver riscos, identificando os genes, identificando padrões de genes, a gente vai melhorar. Agora é importante dizer o quê? Que ninguém, mesmo com exames, vai poder garantir que essa criança que virá, terá ou não autismo. Porque em cada vez que um espermatozoide encontra um óvulo, que há uma fecundação, existe nesse momento uma coisa que se chama deriva genética. Existe uma mistura ali de genes que é imprevisível. Então não se tem um controle e não se pode ter um controle. Importante entender que se já teve um filho com autismo, a chance do segundo filho ter autismo é de pelo menos aí uns 20%, tá? Então existe chance. 15%. Se for menino, primeiro 15%, né? É, mas e fazer um bom pré-natal, né? É, aquela coisa toda, tomar as vitaminas, tomar ósido fólico, evitar questões metabólicas, fazer, né? Aquela coisa toda, mas não tem como controlar, né? E que são muito difíceis. Por exemplo, mesmo diabetes gestacional, né? A própria idade materna, quanto mais idade tem a mãe. Se já teve diabetes gestacional no primeiro, a chance de ter no segundo ainda é bem maior, por conta da própria idade. Então a gente precisa ser verdadeiro e sempre dizer, olha, existe risco. E tem uma outra coisa que aí eu digo como pai e como médico. Sempre que a gente está disposto a engravidar, a gente tem que entender que a gente tem que aceitar a criança da maneira com que essa criança vir. Porque a gente não está falando só de autismo, a gente está falando de uma série de coisas que pode acontecer com uma criança, né? Então se a gente também se concentra muito nisso, fica difícil de a gente ter outro filho. Porque se botar numa tabelinha de Excel, começar a pensar em riscos e coisas, sempre tem muitos riscos. Então quando a gente tem um filho, sempre é algo num sentido assim de doação, de amor e de aceitar da maneira que essa criança vier. Ter filhos e decidir ter filhos é pra expandir nossa capacidade de amar. Porque o que faz os seres serem mais felizes é poder cuidar do outro, cuidar de algo. Então plantas, animais, filhos, isso tudo traz uma satisfação e aumenta o grau de felicidade. A gente ter a sorte de poder cuidar de alguém é o mais elevado nível de por mais que dê trabalho, por mais que seja super difícil, tenho certeza que ninguém aqui trocaria por nada nesse mundo, né? Então é mais ou menos por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho